Eu tô quase indo pra diamante, cuzão, vou virar mestre, porra! Oi, vai na onda, oi, vem na onda, enquanto eu jogo o Free Fire, tu vem sentar na tromba, vai na onda, oi, vem na onda. Enquanto eu jogo Free Fire, tu vem sentar na troba, vai na onda Oi vem na onda Enquanto eu jogo Free Fire, tu vem sentar na troba, vai na onda Oi vem na onda Enquanto eu jogo Free Fire, tu vem sentar na troba O DJ que tá tocando e a mulher largando o asso Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a série com a menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete Vai rebolando a série com a menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete Vai rebolando a série com a menina na minha piroca de cima pra baixo DJ Paulinho de novo Tem lança, tem dinheiro, tem maconha, tem droga Aí cê gosta né Oi vai na onda Oi vem na onda Enquanto eu jogo Free Fire, tu vem sentar na troba, vai na onda Oi vem na onda Enquanto eu jogo Free Fire, tu vem sentar na troba, vai na onda Oi vem na onda Enquanto eu jogo Free Fire, tu vem sentar na troba, vai na onda Oi vem na onda Enquanto eu jogo Free Fire, tu vem sentar na troba, vai na onda O DJ que tá tocando e a mulher largando o asso Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a série com a menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a série com a menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a série com a menina na minha piroca de cima pra baixo DJ Paulinho de novo Tem lança, tem dinheiro, tem maconha, tem droga Aí cê gosta né PAPADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADAD Amém.